Ultimamente, nove estudos aqui, obrigado, na Escola Dominical, que foi aprendendo com Jesus a orar pela sua vida prática e o seu ensino. E nós logo no início definimos oração como conversa com o Pai. E há várias maneiras que podemos estar fazendo isso. Através de um momento de adoração, você está conversando com o Pai, você está falando para Ele daquilo que Ele é, o Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É uma relação de respeito, mas de amizade, de amizade. Gente, nós temos um Pai e um Deus amigo nosso. O texto bíblico vai dizer então que Abraão, amigo de Deus. Por que Deus se referiu? Por que o texto bíblico se refere a Ele dessa maneira? Convivência, convivência. Ele falhou, Deus usou de perdão, Deus falava o coração dEle. E assim nós vamos ver na Bíblia, gente. É com você isso. O privilégio que nós temos, gente, ser amigos de Deus, vivemos como amigos dEle hoje. Ao mesmo tempo nós o respeitamos. O texto bíblico então chama a nossa atenção sobre a questão do temor. Temor é respeito. É esse reconhecimento. Mas nós temos, gente, o privilégio então de conversar com Deus e as várias formas que aparecem na Bíblia, as maneiras como Deus veio se mostrando a nós, foi se revelando a nós. Ele fez isso através dos anjos, ele fez isso através de chamadas teofanias ou cristofanias, os aparecimentos especiais de Deus. Ele fez isso através dos anjos, através de até uma mula. Ele falou com o profeta dEle. Ele fala através das circunstâncias, ele fala através de pessoas, mas ele quer ouvir a sua e a minha voz. É prazer para ele isso. Como nós que fazemos isso com os filhos? Nós queremos ouvir os nossos filhos. Queremos conversar com os nossos filhos. Eu tenho uma recordação muito particular, especial a respeito disso. Por anos, no meu crescimento e lá como jovem, a casa onde nós morávamos, eu e mais seis irmãos, tinha um alpendre. O alpendre é, né, um pedacinho lá da casa que, ou às vezes está lá na frente da casa. E ali tinha duas cadeiras. Duas cadeiras. Papai sentava ali, tinha a cadeira dele. Olhando assim, a da esquerda era sempre dele, mas a da direita estava vazia. e constantemente, constantemente, ou eu, ou um dos meus irmãos, ou irmãs, estávamos sentados ali conversando com o papai. O papai era quieto, mas ele nos ouvia. E era um prazer estar ali. Se a gente chegava ali, algum assunto tinha. Se eu passava, eu vi uma irmã, um irmão ali, estão conversando com o papai, estão buscando alguma orientação, alguma opinião dele. Eu lembro até uma vez que eu passei assim, e eu notei uma irmã conversando com o papai, e depois eu soube, eu falei, meu pai, não deixa não. Não deixa isso acontecer não. Ela estava querendo falar com ele a respeito do que é o futuro marido dela hoje. Falei, não, esse não. Esse a gente não quer. Esse a gente dispensa. Casaram. O papai deixou, Deus orientou, e Deus está abençoando os dois. Gente, cunhado é cunhado. O privilégio, gente, de ter essa experiência, me ajudou com certeza a olhar para essa relação. Inclusive a de Jesus, que tinha momentos, prazer de estar conversando com o pai. E foram várias as situações onde ele passou por isso. Então eu queria dizer o seguinte, Jesus, divino, 100% humano, veio até nós pra tornar esse caminho ainda mais aberto pra nós, esse acesso mais fácil. Porque agora a graça se manifesta dessa maneira grandiosa, porque Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira que enviou o seu próprio filho. Filho de gente. E abriu o caminho pra nós. Gente, nós temos acesso fácil. E sabe de uma coisa? Jesus como 100% Deus, 100% humano, ele orava. Ele conversava com o pai. Gente, oração é conversar com o nosso pai. Hoje de manhã, ainda na meditação, reunião de oração, vimos que no amor com o nosso pai não tem medo. Essa foi a primeira atitude, reação de Adão lá no jardim do Éden. Eu tive medo de me esconder. Deus perguntou, mas por quê? Como você teve medo? Nós não precisamos ter medo de Deus, do pai, porque ele perdoa. Ele é gracioso. Costumeiramente nós lembramos de lamentações quando diz assim, as misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã. Gente, as misericórdias do Senhor se renovam em todo momento. De madrugada, você e eu estamos dormindo, ele está, olha, ele é misericordioso, ainda, ele não deixa passar, ele fala assim, eu pego esse sujeito de manhã, mas ele chega de manhã e fala assim, não, eu vou ser paciente com Isaac. Gente, ele é misericordioso conosco sempre. Jesus usava da oração para essa relação de intimidade que ele nunca perdeu com o pai. Ele veio, se tornou como um de nós, uma criança, mas lembra quando ele vai aos 12 anos no templo, ele fica esquecido lá, ele se esquece no templo, aí ele vai dizer, eu tinha que estar aqui, eu tinha que estar aqui na casa do meu pai, aqui, estou conversando com o pai, estou conversando também com esses senhores aqui, e ele sempre conversou, homens, homens criados à imagem de Deus, conversam com Deus, oram, oram, não é fraqueza orar, não é fraqueza nem um pouquinho dizer que você depende de Deus, é privilégio, nós reconhecemos nossos limites e quanto mais vamos vivendo a gente vai sentindo, não é só aquela brincadeira que normalmente nós fazemos, quando a gente se encontra assim e a gente acaba contando qual que é o remédio novo que agora a gente está tomando porque foi médico, uma outra dor que apareceu, gente, não é só isso, a gente não fala para Deus só isso, nós podemos abrir o coração e falar dos nossos medos porque ele diz não precisa ficar com medo o perfeito amor lança fora o medo diz o texto orar guarde isso para você não é um momento especial é um momento especial constante de conversa com alguém que nos ama de uma maneira toda particular é conversar com ele conversa lute com você mesmo para não permitir que esta oração se torne lá como Jesus condenou tanto dos fariseus três horários por dia jejum três vezes por semana enfim marcar nós precisamos disso às vezes marcar horários para nós em função de nós mesmos como Daniel diz o texto lá que ele orava três vezes por dia com o desafio de gratidão para ele agradecer 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 era algo que fazia parte da sua vida e nós precisamos desses exemplos nós precisamos de ter tempo para orar tirar tempo para orar às vezes mais tempo uma leitura bíblica com mais tempo mas o privilégio da oração gente Jesus orava se ele orava se queremos ser mais parecidos com Jesus vamos orar vamos orar e orar não é difícil é uma decisão que nós tomamos então de ter essa conversa com o nosso pai mas o que me deram também para falar um pouquinho olhamos alguma coisa é sobre perdão o texto bíblico diz que Jesus era o homem de dores você tem dor eu tenho dor já falamos Isaías ainda vai dizer que Jesus era o homem o mais rejeitado entre todos nós vamos ver no texto bíblico que Jesus é aquele que fez tanta coisa boa ajudando pessoas curando pessoas inclusive a sogra do Pedro e o Pedro faz o que fez acho que foi por isso né a gente brinca respeito isso mas como Fernando já nos lembrou a mulher foi curada e de imediato passou a servir gente aqui eu aproveito né vamos servir nós temos uma relação de igreja aqui que nos permite servir e a gente tem que servir não seja alguém que como Jesus veio a gente não ele veio só para ensinar gente ele botou a mão na massa servia 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 não fique sem servir mais uma coisa servir também é dolorido servir não é ser capaz é ter um estilo de vida de servo debaixo do senhor do exemplo do senhor e a gente vai fazer isso uns pelos outros agora as coisas vão acontecer na nossa vida como aconteceu na de Jesus pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem ele foi ferido o mesmo texto de Isaías diz ferido de Deus o pai o feriu permitiu que ele fosse ferido vai acontecer com você e comigo também a vida não vai deixar que nada aconteça com você de ferimentos gente coisas ruins acontecem com gente boa com gente temente a Deus foi com Jesus foi então eu não tenho outro privilégio de que não viver e situações ruins vem acontecer conosco em termos até de ferimentos pode ser de uma esposa pode ser de um pai de uma mãe de um familiar de um profissional de um chefe coisas doloridas vão acontecer conosco e você e eu seremos desafiados a fazer como Jesus perdão eu perdoo eu perdoo abra sua bíblia um pouquinho aí em hebreus capítulo 12 e eu quero reforçar com essa leitura aqui os versículos de 1 a 3 eu quero que alguém leia alguém leia esse texto pra nós hebreus 12 olha em versículos de 1 a 3 quem lê pra nós portanto também nós uma vez que estamos confiados por tão grande número de testemunhas livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e forramos com perseverança a corrida que nos é proposta temos olhos fixos em Jesus autor e consumador da nossa fé ele pela alegria que me for a proposta suportou-nos desprezando a religião e aceitou-se a direita do dono de Deus pensem bem naqueles que suportou tal imposição dos pecadores contra si mesmo para que você não se canse nem o desejamento Pepe leia também o versículo número 10 depois vocês podem ler todo o capítulo 10 nossos pais nos disciplinavam por tudo o período segundo lhes parecia melhor mas Deus nos disciplina para que o nosso bem para que participemos da sua santidade esse livro de Hebreus esse tratado essa carta foi escrito para pessoas que estavam se sentindo desanimadas por questões de perdas por perseguição e o autor vai mostrar o seguinte vale a pena seguir a Jesus pela fé você pode agradar a Deus não desanime e ele fala de perseverança e aqui nesse último versículo que o Pepe leu diz que Deus vai usar essas situações até mesmo de ferimentos na nossa vida alguns provocados por ele mesmo outras situações que o contexto Deus permite na nossa vida ele fala para sermos santos para participarmos da própria santidade de Deus para sermos iguais a Jesus que é uma referência de Romanos 8 versículo 28 29 então quando diz lá todas as coisas cooperam para o bem e coopera mesmo só que não é para sermos simplesmente para o nosso bem mas é o versículo 29 vai deixar então claro que a proposta inclusive desse livro para nós sermos o bem é sermos mais parecidos com o Senhor Jesus sermos santos então Deus vai permitir na sua vida e na minha situações gente desagradáveis para nós sermos santos e aqui então ele vai dizer nesse contexto dos versículos anteriores que o Pepe leu para nós olharmos para Jesus deixa qualquer embaraço aquilo que está pesando deixa pecado tome decisões de andar para frente corra com perseverança e aí ele vai dizer olha o exemplo de Jesus ele decidiu andar com o Pai andar com Jesus permitir a ação do Espírito Santo na nossa vida gente é uma decisão nossa que a gente faz nós deixamos ele trabalhar em nós para que sejamos mais parecidos com o Senhor eu gosto de pensar numa frase que eu li temos atrás Deus fazendo história no mundo através da história que ele está fazendo em nós gente a nossa vida tem uma história você tem uma história e Deus quer usar essa história fazendo a dele às vezes Deus vai ter que permitir algumas situações na nossa vida que não são agradáveis mas ele está fazendo história ele está querendo fazer com que você e eu sejamos mais parecidos com aquele que nos amou tanto que deu a sua vida por nós e isto vai incluir perdão perdão impressiona quando nós estamos na ceia o texto que muitas vezes é lido eu já li administrando coordenando a ceia tantas vezes mas quando 1 Coríntios diz assim na noite em que ele foi traído tomou o pão deu graça tomou o cálice deu graça gente na noite em que foi traído como é que você e eu ficaríamos num momento de traição e você pega assim aqueles elementos ali e vai dizer senhor obrigado obrigado porque esses meus discípulos aqui olha o que eles estão fazendo gente ele passou ele foi machucado mas perdoa e você e eu vamos ser situações vão acontecer você em algum contexto vai ser rejeitado vai ser deixado de lado alguém vai feri-lo o homem segundo o coração de Deus o homem mais parecido com Jesus ora mas também perdoa 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 perdão é deixar que Deus dê a varada que você e eu gostaríamos de dar é ter aquela ação da nossa própria justiça é deixar que ele faça isso isso é decisão não devolver não dá canelada quando você sofre a canelada lá no campo de futebol gente nós não vamos dar canelada a nossa disposição é dar aqui em cima canela é muito pouco aí depois a gente termina o jogo fala assim oh me desculpe de qualquer coisa eu quis fazer como Pedro cortar a orelha mas eu venho desculpe de qualquer coisa por que que eu não falo olha me desculpe eu quis te pegar mesmo só que eu errei tudo aquilo que eu estava com o desejo de fazer naquele momento gente isso não é fácil não vamos pensar que foi fácil para Jesus não na noite em que foi traído ele faz o que ele fez nos deixou exemplo para nós aqui nesse Hebreus 12 ele começa dizendo o seguinte olhem essas testemunhas olhem esses exemplos e aí ele faz uma referência aqui ao capítulo 11 e esse capítulo 11 muitas vezes nós somos ensinados lembrados como aqueles que são os heróis os heróis da fé os heróis que venceram e eu quero que a gente lembre gente um pai e um filho aqui que é mencionado em Hebreus 11 que as suas vidas estiveram entrelaçadas em grandes lutas grandes problemas familiares de intrigas de ciúmes mas eu queria dizer para vocês que perdoar orar é possível independente do momento basta decidirmos isso Deus é gracioso para fazer mudança eu queria que a gente lesse aqui olhando para esse exemplo aliás eu relembro sempre esses exemplos bíblicos não são historinhas apenas que a gente conta para as crianças ali no CMA e alguns de vocês são bons nisso não é apenas uma historinha que a gente conta para o neto para ele não esquecer do Davi e Golias o estilingue ou a gente então vai contar de Noé o barquinho gente há princípios por trás e o novo testamento então diz o seguinte olhem para essas ilustrações para esses testemunhos para esses exemplos como bênção para nós hoje vivemos ensino para nós causa para nós esperança então eu queria olhar aqui com vocês um pouquinho sobre a vida aqui gente de Jacó e José pai e filho gente uma família estraçalhada uma família perdida uma família sem perspectiva de dar certo mas deu mas deu leiam aí por mim por favor alguém leia eu estou essa máscara aqui embaça todo os óculos não sei como eu estou enxergando vocês mas amanhã eu já vou pro já fui pro oftalmo então amanhã vai trocar a lente então vou enxergar melhor eu tenho uma lembrança que eu operei o meu olho direito e antes de operar foi catarata a médica chegou para mim e falou assim olha você tem 97% de dar certo 3% de dar errado o que vocês acham que aconteceu ficaram vários caquinhos aqui dentro depois eu tive que fazer a segunda operação quando eu fui lá para um curativo olha ficou algumas coisinhas aí o que você acha quando a gente faz já gente o pior foi a maca na primeira operação fiquei 3 horas e meia coisa que eu já ouvi de tantos aí 20 minutos resolveu na segunda foram 2 horas e meia o pior de tudo gente aquele negócio aqui mexendo no seu olho você não pode falar fazer nada tem que ficar quietinho mas é aquela maca gente dura fininha ali assim não é colchão não era a coisa mesmo para você ficar ali amarrado por que eu estou falando isso com toda boa intenção da médica houve um erro era possível era mas houve erro houve erro como é que eu convivo com isso vou ficar com mágoa dei um novo testamento para essa médica que a palavra fala o coração dela é fácil não não é fácil leiam aí para mim por favor versículos 21 e 22 pela fé aí Hebreus 11 gente Hebreus 11 quem lê gente aqui está pai e filho pela fé Jacó nota na hora da morte ele está no fim ele está com 147 anos reúne a família tem um momento de oração ele fez um culto doméstico encontrou com todos adorou a Deus orou pelos filhos orou pelos filhos de quem gente ele tinha doze filhos mas especificamente ele orou pelos filhos e abençoa os filhos de José dois Efraim e Manassés e diz o texto e diz o texto aí que ele termina esse momento Gênesis vai mostrar é como que ele então está sentado e aí deita na cama e todo esse movimento que ele faz ele está com a mão na bengala na bengala que bengala é essa? por que que o texto coloca isso? não está no fim da vida últimos momentos termina a gente num momento tão especial como esse reunião espiritual todos ali juntos um contexto de onde o espírito de Deus desce ali gente de manifestação a bengala ele ganhou quando ele lutou com o anjo saiu mancando Deus mudou naquele dia o nome dele de Jacó para Israel oh senhor sem vergonha você tem que mudar vou te dar um nome novo até para começar nova identidade novo RG para você e põe ali para ele nome de Israel príncipe e deu para ele uma bengala e Jacó viveu toda a sua vida com essa bengala Deus não tirou da sua vida a bengala sabe gente talvez aí em torno de 70 anos Deus poderia ter curado por que não? se fez o ferimento poderia ter curado por que não curou e deu bengala Jacó vai mais devagar na vida viu tudo que você tem feito aí para querer a primogenitura está tudo errado eu falei que ia te abençoar mas não do seu jeito vai mais devagar gente esse é o momento de oração mesmo que foi uma briga com Deus uma conversa aliás quando você vai ouvir o histórico anterior da vida do Jacó gente ele teve umas experiências com anjos que é uma coisa tremenda mas ainda um malandro enganou o irmão passou a perna em dado momento ali também ele foi enganado pelo sogro mas também ele não foi coisa boa não se conviviam eu acho que ele casou Deus queria a maneira certa mas ele tentou a maneira errada ele casou e levou quatro de uma vez só a Raquel Lia e as né servas com quem ele teve filhos com todas elas e a gente vai poder olhar a vida e ver que vida deles não era fácil a relação familiar foi muito difícil muito complicado pra nós pensarmos pra esse momento que diz esse versículo aqui eles terminarmos em reunião de oração gente só a graça de Deus transformando e a mesma coisa pra você e pra mim gente tenha esperança o nosso Deus é um Deus gracioso que transforma situações pessoas ele é especialista nisso pra mudar Jacó Deus falou assim eu preciso lutar com esse sujeito mas dê uma bengala sabe pra que? pra ele depender de Deus ele foi andando mas devagarzinho pra não esquecer esse momento dele com Deus não esqueça dependa de mim ferimento gente não é coisa ruim do ponto de vista de Deus é do nosso nós não queremos dificuldades aliás temos o perigo de cair nas nossas reuniões inclusive de oração de orar só por cura física e as vezes esquecemos falar do próprio coração orar por isso pedir olha por favor ore meu coração eu estou hoje carregado estou mal estou preciso estou precisando que o pastor venha e como diz no salmo 23 restaure a minha alma gente Jacó terminou a vida dessa maneira orando estendendo a mão dele e abençoando os netos e é interessante de José os filhos de José os filhos agora agora José gente notem que o versículo que fala aqui sobre ele logo em seguida não é sem motivo isso que o texto bíblico coloca ele também vai dizer aí José pela fé na hora que está morrendo ele lembra gente Deus Deus vai intervir na nossa família na nossa descendência nós vamos ficar aqui por um tempo mas não esqueçam não esqueçam de me levar daqui eu não quero ser eu vou ser enterrado aqui morrer estava lá num caixão no Egito mas o dia que vocês saírem me levem e me enterrem lá no túmulo da família o que ele está falando prevendo alguma coisa não ele está lembrando de promessas de Deus feitas a Abraão Isaac é o seu pai Jacó da terra prometida o que a gente vê aqui um homem que foi usado por Deus para perdoar tem esperança quando você e eu guardamos mágoas de acontecimentos de pessoas na nossa vida seja ela profissional ou familiar seja lá em que contexto for gente isso nos cega nos faz não perdoar queria lembrar ainda nos minutos que temos um pouco da vida do José a vida do Jacó gente seu pai foi uma vida de manifestações eu já falei de Deus não sei se você lembra mas Jacó foi fruto de 20 anos de oração de seu pai Isaac 20 anos sua mãe era estéreo então ele tinha já desde o seu nascimento uma manifestação toda especial de Deus na sua vida quando Deus ali já falou Jacó eu estou escolhendo você como parte do que eu quero fazer nesse mundo e a gente na história dele teve ali vários momentos dessa orientação para na sua vida e uma coisa aqui confortante para nós gente Deus não estava interessado só no projeto que ele tinha para o povo de Israel na vida do Jacó Deus não estava simplesmente usando Jacó assim fazer o que não tem Jacó vamos usar o Jacó mesmo gente Deus tem projetos mas Deus trata com pessoas você e eu não somos para Deus só parte de projetos de negócios mas Deus trata você e eu particular os casos assim na Bíblia são muitos visíveis no texto bíblico no relato bíblico Deus tinha um projeto ele quis de todo jeito que alguém fosse a Nínive 120 mil pessoas num projeto ali que se converte mas Deus chamou um profeta novo que tinha sido instrumento já de Deus na vida da nação ali de Israel mas a nação relutando Deus falou assim Jonas vem cá vai para Nínive eu quero mostrar para esse pessoal aqui a minha graça a minha misericórdia apesar de quem são os Nínive e a gente sabe que Jonas relutou o tempo todo ele fez até oração ele orou duas vezes uma oração a primeira que ele está lá no ventre orou meio na marra porque antes não mostra nem um pouquinho que ele orou ele ora mas foi uma oração meio de pessoa religiosa ele fala de misericórdia na oração dele ele fala do templo ele fala de Deus aí Deus falou assim tá bom você está começando a aprender Deus estava tratando o coração de Jonas gente não só um projeto Jonas saiu foi vomitado na praia imagine você se você consegue às vezes tento visualizar o peixe chegando assim na praia abre a boca e depois de três dias intragável para ele vomita Jonas lá na praia foi assim pegou uma prancha foi aí depois Jonas falou assim acho que eu tenho que ir lá mesmo e pregar vai gente a distância era grande do que ele fugiu não pensa que era só uma questão de né centro de campinas e barão não 700 quilômetros onde ele estava fugindo 700 quilômetros naquele contexto aí ele faz uma segunda oração porque porque Deus atuou Deus usou a vida dele male male ele foi gente pregou só assim né andou um pouquinho pela cidade já falou uma frase lá que deu certo e aí todo mundo se arrepende mas quem de fato pregou foi o rei fez todo mundo se ajoelhar se contrição diante daquilo que estava sendo falado aí o Jonas vai orar de novo ali você vê o coração desse homem conhecia Deus ele falou uma porção de coisa do que Deus é e é de fato ele sabia mas Deus estava trabalhando com o coração dele Jonas por que tanta mágoa Jonas por que tanta amargura por que tanta falta de misericórdia eu estou citando isto gente para nos lembrar que esses exemplos bíblicos são tremendamente importantes para nós foram deixados para nós para nos fazer lembrar dessas verdades de que Deus não é apenas um projetista um arquiteto lá e aí ele fala assim eu vou usar alguns aí assim para o meu plano ele é autoridade ele é soberano ele pode fazer o que ele quer sabemos disso mas ele trata pessoalmente você e eu ele trata o seu coração e o meu hoje de manhã já lendo aí depois a minha esposa acordou conversamos um pouquinho oramos juntos mas Deus não deixou de dar o recado para mim através da minha esposa Carlos gente Deus tratando pessoalmente comigo e aí sabe depois o que aconteceu Adalberto estava lá eu fui dirigir a reunião de oração e estou aqui agora Deus tratando meu coração eu não sou para Deus mais um negócio mas alguém que simplesmente está nesse mundo aqui assim ele olha peraí eu vou colocar você até na igreja na minha família gente nós somos pessoas particulares para Deus não somos melhor do que ninguém cada dia que vivemos nós vamos entender melhor isso o pecador fraco que somos porque a graça é super abundante justamente na necessidade nossa aliás foi assim que Deus atuou na vida de Jacó na vida do José gente então o José ele teve a pretensão como adolescente Deus trouxe na vida dele alguns sonhos e ele contou para o pai contou para os irmãos aquilo ali criou um mal estar na família toda aliás foram dois duas vezes e o pai dele em um dado momento poderia ter dito assim ô moleque eu gosto muito de você mas o seu negócio é cuidar de vaca cuidar de ovelha que é o que a família aqui faz esse negócio que você está aí com certas pretensões visualizando tendo sonhos aliás mandam a gente ter muito hoje em dia muitos sonhos se você não tem sonhos você não vai de jeito nenhum você não vai ser ninguém na vida como se Deus não tivesse plano para você e para mim estamos largados aqui e ele teve esses sonhos esse sonho criou dificuldade e um dia ele foi ver os irmãos como é que os irmãos estavam trabalhando e ele acabou sendo jogado ali numa cova vendido gente foi vendido e um dia ele encontrou seus irmãos já mais para frente e o irmão mais velho falou assim gente nós estamos passando agora o que estamos passando aqui no Egito porque nós estamos sendo cobrados pelo sangue do nosso irmão pelo que nós fizemos e eu lembro de José como ele pedia estando aqui nessa caverna que o nosso propósito era matá-lo ele pedia não me vendam e ele foi vendido para quem? o texto diz ismailitas mas eram primos família e os ismailitas vão para o Egito gente imagina você lá no tronco no pelourinho amarrado e aparece alguém para comprar você como é que você e eu sentiríamos com uma situação dessa aí você é comprado começa a trabalhar tem chefe novo potifar o homem da segurança do Egito provavelmente eunuco por uma questão de segurança começa começa a trabalhar e Deus abençoa a vida dele apesar do que está acontecendo na vida dele Deus está ali e Deus começa a abençoar tanto que o potifar falou assim peraí alguma coisa está acontecendo Deus está nesse negócio nem sei se o que ele sabia de Deus mas reconheceu e botou ele agora como administrador de tudo agora ele é chefe mas tem a mulher tem a mulher do chefe naturalmente gostou dele viu oh mas esse menino aí o que ele faz esse jovem gente nessa época ele vendido ele tem 17 anos vai pro Egito a mulher dia a dia falando com ele gente que dificuldade pra aguentar isso como seria com você e comigo você está num outro país você está trabalhando e vendo que a coisa está indo bem bem sucedido e a mulher do chefe fica todo dia ali e sabe de uma coisa o marido sempre viajando e vocês acham que devia ser uma daquelas assim que era mais feia que o pecado né eu falei pra vocês provavelmente é um nuco por questão de segurança ali do Egito qual a carência que essa mulher tinha ela bate o olho aí a gente já sabe a história ela tem uma profunda admiração por ele beleza dele mas ele acontece o que aconteceu ele foi tentado mas caiu fora mas antes ele disse eu não posso fazer nada eu tô aqui administrando tudo Deus está abençoando mas eu não posso pecar contra Deus indo pra cama com a senhora e a gente sabe que ela acabou ficando com o casaco dele que o condenava e de maneira injusta a gente sabe que então Potifar chegou ouviu a mulher não deu crédito a ele não deu crédito àquele homem especial ali da sua vida que ele estava vendo Deus abençoar nem se importou e mandou pra cadeia lembra ele era o homem da segurança do Egito não brincou com isso foi pra cadeia e agora na cadeia ele então começa a trabalhar de novo ali ele se torna um administrador de novo da cadeia aí aparece dois sujeitos ali funcionários de faraó que fizeram alguma coisa algum tipo de possível trama que faraó mandou os dois pra lá o padeiro e o copeiro os dois tem um sonho na mesma noite na noite do aniversário do faraó tudo isso está acontecendo e o texto do bíblio está dizendo e Deus abençoava José Deus abençoava José gente isso é abençoar você ser vendido é benção arrumar arrumar emprego sim arrumar um bom emprego como o dele sim vai passar o que passou vai pra cadeia fica ali ele ajudou o copeiro e o copeiro quando ele ajudou o copeiro ele falou assim o copeiro por favor quando você estiver lá porque ele falou daqui três dias você vai sair daqui que foi a interpretação do sonho que ele teve e aconteceu mas uma coisa não esqueça de mim o padeiro morreu também dentro de três dias era uma época de festa ali e ele ficou lá dois anos se passaram quando então justamente o faraó agora tem aquele sonho das vacas magras e das espigas e tudo mais ele não consegue a resposta nessa hora o copeiro que era alguém que era ali perto lembra de Neemias também que era copeiro do rei alguém que estava ali assessorando em alguns momentos inclusive bebendo vinho pra não né o rei não morrer se alguém morresse pronto então sabia que estava o vinho envenenado e ele estava ali ele lembrou olha lembra quando o senhor me mandou pra cadeia tinha um moleque lá e ele interpretou o sonho quem sabe ah traga já e a gente sabe a história ele se torna gente da noite pro dia esse é o nosso Deus ele deixa você e eu ficar desempregado mas da noite pro dia porque afinal das contas o patrão é ele e não qualquer empresa que está por aí multinacional que vantagem tem isso que vantagem tem isso pra Deus e Deus o coloca naquela posição e ele casa para dar pra ele alguém ele tem dois filhos Efraim e Manassés alguém leia pra nós lá em Gênesis no capítulo 41 vê o que que ele fala desses dois filhos leia versículos 51 e 52 gente ele coloca nome nos filhos diante de um contexto que ele fala assim eu passei a perto eu tive um filho que agora então eu posso até esquecer da minha família foi sofrido pra mim o segundo filho ele fala assim agora eu tô indo bem diante de sofrimento a palavra que tá ali na mente dele é o que eu passei o sofrimento não foi fácil foi difícil gente agora ele tá aqui com 30 anos 13 anos se passaram desde que ele saiu de casa agora ele vai falar daquele período então das das vacas gordas o que o Egito vai passar e a prosperidade muita coisa acontece positiva ali Deus usa a vida dele aí começa o tempo de vacas magras dois anos se passa mais dois anos agora então ele tá com 39 e agora acontece que a fome chegou lá em Israel a fome era geral Jacó então fala filhos vão comprar comida e começa toda aquela história do encontro deles e o texto mostra o quanto foi difícil pra José porque José queria realmente devolver a dor que ele havia passado pra mostrar pra eles lembra quando eu falei pra vocês que eu vou ser meio né eu vou estar acima de vocês e os caras tudo de joelho lá pedindo pra ele assim não não faz isso não não faz isso não fomos nós gente deve ter sido uma profunda luta pra José pegar a taça e mandar colocar no saco de um deles devolver lá o dinheiro pra mostrar pra eles ó sinta um pouquinho aí do que eu passei eu sou José aí enfim gente encurtando toda essa história pra chegar no nosso ponto final aqui eles se acertam gente eu não consigo ler esse momento aqui sem chorar sem chorar eu acho muito emocionante tudo isso daqui essa esse encontro de família ele abraçando um beijando o outro tal não sei o que ainda bem que não tinha pandemia naquele dia tudo tá valendo imagino como foi aquele aquele almoço que o texto diz do meio dia ele ele mandou colocar assim pro Benjamim que era o seu irmão sanguíneo então ele ó põe muito mais coisa pra ele e os irmãos diz o texto que ficaram um pouco aberto com tudo e vem a hora de falar assim por favor gente por favor eu quero ver meu pai traga meu pai pra cá faraó fica sabendo manda carro buscar Jacó carruai gente coração de Jacó quando ele ouve essas notícias ele só acreditou porque ele viu tudo que tava ali eu não posso acreditar que meu filho tá vivo gente agora são 23 anos pra esse encontro 23 anos se passaram de dor pra esse homem e por duas vezes gente uma vez Jacó pediu chamando José José seus irmãos não foram fáceis não o que você vai fazer com eles José já tinha tido no capítulo 45 uma conversa com seus irmãos seus irmãos ficaram e agora vem chumbo grosso em cima de nós José fala pra eles Deus me mandou na frente pra abençoar vocês não foram vocês que me venderam não foram vocês que erraram contra mim Deus tava por trás desse negócio e na conversa com Jacó que os irmãos o Jacó manda alguns dos filhos né falar Jacó o pai tá quase tá no bico do corvo já e aí como é que vai ser depois porque enquanto o pai tá vivo o pai é né igual muitas famílias morreu o pai ou a mãe então aí depois igual um caso aqui que eu vi de uma verdadeira de uma irmã aqui da primeira igreja o marido faleceu no caminho era caminhoneiro mas ela era segunda esposa né ele tinha ficado viúvo casou com ela e ele tava vindo da Bahia morreu aí na estrada num acidente gente ela precisou ir pra Bahia pra ver várias situações do marido lá acerto enfim vai ser enterrado lá inclusive gente no telefone ela indo naquele contexto ali os primeiros filhos já na ali gente no telefone no dia já estavam discutindo com ela como seria repartir a herança isso acontece talvez alguns aqui tem enfrentado situações semelhantes mas o que aconteceu é que o Jacó faleceu e agora eles temeram temos mais alguns minutos gente esse capítulo final aqui 50 convido vocês lerem não vai dar tempo pra nós lermos mas aqui como foi aqui o contexto da vida desse novo relacionamento agora sem o Jacó o que que é perdão perdão está aqui o exemplo pra nós eu quero dizer duas coisas sobre o perdão perdão gente é quando nós podemos confiar que Deus está por trás de todos os momentos da nossa vida e que ninguém erra comigo sem que Deus esteja sabendo disso agora isso vai ser fruto de oração de conversa com nosso pai mesmo que você possa sentir tão dolorido eu posso sentir tão rejeitado ainda assim Deus está ciente disto a sua e a minha vida ela foi criada pra glória de Deus pra sermos o que já foi nos ensinado aqui íntegros pra andarmos com Deus confiados pela fé de que apesar de todas as situações ruins Deus é ainda é Deus é o meu pai que está na minha vida então essa confiança gente tira de mim o peso de punição ele fala isso pros irmãos ele repete isso pros irmãos é interessante que isso se tornou algo na vida dele a vida inteira depois que ele encontra aqui a família porque ele repete isso gente por favor não se preocupe não eu vou cuidar de vocês porque porque Deus me mandou na frente só isso Deus esteve controlando tudo então quem sou eu pra entrar no lugar de Deus e punir alguém agora fala assim agora chegou minha vez eu não tenho esse direito porque foi Deus que me colocou na posição que agora eu ocupo isso é perdão é deixar esse controle completo de Deus e nós como os homens gente você vai passar nós vimos aqui a vida profissional do do José gente não foi coisa fácil não ele sentiu tudo que passou mas ele tirou dele o direito que poderia ser de punir de punir e segundo lugar nós vemos aqui gente junto com isso ele fala irmãos eu fui perdoado também e é um reflexo gente o ensino na oração do Pai Nosso me perdoe assim como eu perdoo gente se você e eu temos alguma coisa na nossa vida temos uma pessoa que nos feriu e nós não perdoamos o texto é claro Deus vai reter a graça dele na sua vida e na minha vida porque ele fez isso com Jacó ele fez isso com José ele fez isso também através de Jesus fez isso com Paulo quem é que ele disse ao Bosa Paulo a minha graça fica com a minha graça Moisés pediu para entrar na terra Deus falou não e Moisés gente falava com Deus Deus assim face a face Deus Deus falou não mas fica com a minha graça minha graça está com você perdoa entrega ao direito dele ser juiz e não eu então eu queria lembrar gente a vida não será fácil para ninguém não espere porque agora entregamos a vida a Cristo tudo parece que agora é a beleza não não é por que porque não foi na de Jesus ele que era Deus 100% divino se colocou à disposição de passar tudo que passou e eu você e eu como irmãos mais novos dele não podemos querer coisa diferente agora por favor eu não estou aqui advogando que gente o pai manda sofrimento porque não não é assim que Deus faz mas foi assim que Deus fez com Jó capítulo 42 é fantástico fizeram o que fizeram com Jó o acusaram de tudo aí Deus faz assim Jó fala para o ele faz e para os outros dois venham aqui agora é acerto comigo fala para eles trazerem um sacrifício confessar o que fizeram de errado porque fizeram contra mim foram justiceiros acusadores e você Jó você vai fazer o seguinte ora por eles e perdoa e eu preciso faça isso eu quero perdoá-los porque se não a coisa vai piorar na vida deles gente homens mais parecidos com Jesus não vai ter vida fácil não vai ter vida sem dificuldades sem lutas mas Deus está trabalhando conosco através dos acontecimentos da nossa vida ele quer usar isso e nós estamos caminhando todos juntos para a eternidade não vamos esquecer disso gente nosso lugar não é aqui não não é nessa cadeirinha aqui não tem coisa melhor que vale a pena e Deus quer usar o que ele está fazendo hoje na nossa vida aqui para ser para a glória para a honra do nosso irmão mais velho vamos orar pai querido obrigado o senhor falou que nos ama de tal maneira teu amor é quanto dista o oriente do ocidente quanto dista lá em cima até aqui embaixo assim é a tua misericórdia para conosco nós precisamos nós somos falhas mas obrigado porque o senhor nos amou e fez tudo que devia ter feito o senhor tomou todas as iniciativas para nos colocar na sua família e aqui estamos senhor como esse grupo de homens carentes de ti nós estamos aqui senhor porque nós precisamos do senhor nós não estamos aqui por religião nós estamos aqui porque queremos esse relacionamento mais pessoal com o senhor mais íntimo trabalha conosco senhor por favor não queremos apenas fazer parte de algum negócio de algum projeto mas mais do que isso nós queremos ver o senhor não só usando a nossa vida mas tratando cada dia conosco falando ministrando a nós e usando a nossa vida para tua glória senhor para tua glória queremos a tua honra queremos o engrandecimento do nome de Jesus como João Batista senhor falou convém que ele cresça eu não sou importante nós somos apenas servos senhor nós vamos para casa aqui cuida de nós guarda-nos ó Deus precisamos do senhor falando conosco obrigado pelos meus irmãos amados aqui senhor que o senhor pode tratar conosco com todos nós de maneira tão pessoal eu oro senhor muito grato só podia ser no nome de Jesus amém senhor amém